Senhoras, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Tambaroto Motomecânica E agora a gente vai fazer a manutenção, a troca do fluido e o freio traseiro Eu fiz ali no freio traseiro porque no vídeo anterior a gente mexeu no freio dianteiro, ali na pinça Eu vou mostrar esse procedimento no freio traseiro Que na verdade é o mesmo procedimento se for fazer no freio dianteiro Tá bom galera? Então, mostrando aí detalhes para o portão poder fazer em casa com o mínimo de ferramentas Ok? Então, já deixa o seu like aí se for do seu agrado Se não for inscrito no canal, inscreva-se no canal por favor Vai ajudar bastante Beleza galera? Então, toca o vídeo Aí, aqui é o seguinte Arruma uma mangueirinha, vou usar uma mangueirinha de soro aqui Um recipiente qualquer Solta o recipiente do fluido, deixa eu mostrar ele aqui Ele tá aqui ó Ele fica aqui atrás Ele fica aqui atrás, vou tentar mexer sem derramar Ele fica aqui né É uma chavinha Phillips Você consegue, você tira ele fora Para conseguir desenroscar a tampinha A trava é feita por esse ferrinho aqui Eu gosto de tirar o fluido antigo Até no mínimo aqui, um pouquinho menos A gente não seca não Eu deixo ali Antes de aparecer o fluido bonito azul Acho que é Bosch Ou algum dote de 5.1 Você deixa o mínimo possível Para não secar o reservatório Para não correr entrada de ar Aí você já vê Então o seu fluido novo Não sei se eu mostrei Vou reforçar aqui A TE Dot 4 Fluido alemão Qualidade que não tem discussão Eu vou encher Encher Se você está escutando alguém cantar no fundo Aí é minha irmã que vai cantando assim Aí Vou fazer uma coisa que eu não fiz Boto a chavinha Chave 8 Estreada De preferência Sei lá Pega melhor E boto aqui Eu vou abrir Muito duro Ok Peguei um cabo de força aqui Eu vou soltar Esse Vou apertar O pedal do freio Até o fundo E eu fecho E levanto Bombo Seguro Abro Até o final E fecho E assim eu vou fazendo Por que? Bombei Até o fundo Fechei Voltei Porque se eu ficar bombando o tempo todo aqui Eu tenho chance de correr a entrada de ar Para o sistema Quando eu levanto O pedal Ok Então você vai fazendo esse procedimento Dois Eu gosto de fazer três Eu faço três recipientes Deixa eu mostrar aqui Que ele está fora do vídeo Está aqui Três recipientes desses De fluido novo Você já vai perceber Que ele está saindo Fluido novo Aqui na mangueira E aí você fecha tudo Pressiona E está tudo certo Beleza? Dá o aperto final Tira o mangueirinho Beleza? Agora Deixa eu ficar limpadinha Observem aqui Olha se eu consigo ver o fluido Eu deixo ele mais ou menos na metade Por que? Ele vem essa tampinha aqui Que vai lá e encosta nele Está no máximo Está vendo? Praticamente no máximo Opa Mostrei tudo errado Está aqui O vidrinho está sujo Praticamente no máximo Vou colocar minha tampinha Depois eu vou apertar ali com as duas mãos E pronto Temos freio Tudo certo Então é isso Essa foi a manutenção Do freio traseiro Coisa simples ali Seguindo essas regrinhas Você não vai ter segredo Para conseguir manter o seu freio Funcionando bonitinho Sem dar ar no sistema Que eu sempre falo isso Vocês já devem ter enjoado De escutar o falar Ar no sistema Ar no sistema Ar no sistema Porque se acontecer Dá muito trabalho Tá bom galera? Então Vamos para frente Estou aproveitando aqui Pano de fundo AR1200 ainda Estou fazendo a abertura Com esse Com a moto aqui ainda Para poder ir adiantando os vídeos Beleza galera? Grande abraço E tchau